Olá, tudo bem com vocês? Decidi a partir de agora só fazer vídeo pelo celular que a qualidade do vídeo sai melhor, apesar que meu cabelo está horroroso, olha só, eu vou explicar rápido porque eu estou deixando meu cabelo desse jeito, é que São Paulo está na fase amarela da flexibilização do coronavírus e estou com muito medo de pegar essa doença, eu só vou cortar meu cabelo, quando São Paulo atingir o nível verde, que é o próximo nível, que aí todo o comércio vai estar aberto, funcionando no seu horário normal e aí eu vou fazer agendamento para finalmente cortar meu cabelo, espero que chegue logo ao nível verde. Bom, mas vamos para a mensagem de hoje. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Olha que mensagem legal. É, às vezes você não tem sucesso em algo que faz, mas você adquire ter experiência do que não deu certo. Aí é só uma mensagem positiva, porque quando umas coisas não dão certo, você não pode desistir, ter que recomeçar, aí você vai ter mais inteligência, inteligência mesmo, porque você vai refletir onde você pode ter errado, não é verdade? Então, por isso que sempre dá para recomeçar e um dia você vai acertar e vai alcançar o sucesso. Certo, gente? Então, se vocês gostaram do vídeo, clique no botão joinha e clique no botão inscreva-se, tá bom? Até o próximo vídeo, abraço a todos, tchau!